3 mortos, 10 feridos graves e mais de 90 feridos ligeiros. É este o balanço das autoridades italianas sobre o desastre de comboio perto de Milão. Dezenas de bombeiros e socorristas ocorreram à estação de Piole Tello Limito para ajudar a resgatar as vítimas encarceradas nas carruagens. Após várias horas no interior do comboio, os feridos acabaram por ser transportados de helicóptero para o hospital de San Raffaele. Os relatos de passageiros indicam que o comboio tremeu fortemente e depois sofreu uma travagem brusca antes do descarrilamento. Dos pacientes que chegaram do acidente de comboio, dois chegaram em estado grave, de urgência imediata e código vermelho. Dois em código amarelo, ou seja, de urgência não imediata. E seis em código verde, por traumatismos menores. O comboio que descarrilou ao início da manhã desta quinta-feira fazia a ligação entre Cremona e a estação de Milão Garibaldi. Embora não haja ainda uma explicação oficial, foi detectada uma falha nos carris a cerca de um quilómetro do acidente. Duzentos comboios por dia percorrem esta linha e são efetuadas verificações. Esta linha está fechada durante duas horas para fazer essas análises em toda a linha ferroviária. As mesmas carruagens são verificadas quase diariamente e há uma manutenção cíclica, por isso é bastante difícil explicar os motivos deste acidente tão grave. De acordo com as autoridades, mais de 250 pessoas estavam a bordo das carruagens, a maioria trabalhadores e estudantes. Este é já o sexto acidente ferroviário com vítimas mortais desde 2000 em Itália. Abertura Abertura Abertura